Dragon's Dogma 2 é a prova de que acaba quando está novamente em forma e entrega-nos um jogo, um jogo open world, baseado em fantasia, fantástico. Um jogo pouco convencional, um jogo, um RPG de mundo aberto em que foge um bocadinho às convenções, obviamente tem muitas inspirações mas é um jogo muito único. Dragon's Dogma 2 é a sequela de um jogo lançado em 2013, primeiro Dragon's Dogma, um jogo com RPG que passou um bocadinho ao lado, criou uma base de fãs, digamos assim, para um jogo de nicho. Apesar de ter passado ao lado de muitos jogadores, o jogo teve qualidade. Eu comprei o jogo, mas acabei por não conseguir jogar, estava muito experimentado o primeiro, mas penso que atualmente o jogo já esteja um bocadinho datado. Dragon's Dogma 2 funciona com o reboot, à saga, não é preciso jogarem ao primeiro jogo para perceberem a história e, por já, Capcom também faz questão de demarcar-se um bocadinho, se olharem para o menu do jogo nem sequer aparece um 2. É um Dragon's Dogma, uma espécie de sequela barra reboot o quiser interpretar. Estamos assim perante um jogo de fantasia, um jogo que tem elfos, tem anões, tem os humanos, tem feiticeiros, enfim, tem criaturas mitológicas, dragões, obviamente o nome do jogo, mas também tem ciclopes, medusas, enfim, tudo monstros grandes. Há aqui uma grande inspiração em vários jogos, como eu estava a dizer. Por um lado, o mundo open world, muito semente Elden Ring, ou seja, o jogo não nos dá a mão para nos puxar para aqui e para ali. Nós temos quests que temos que descobrir para onde é que é e acaba por ser um jogo de exploração. E o jogo tem várias mecânicas que nos levem, ou que nos incentivam a explorar e já lá vamos. Tem também inspirações, obviamente, no seu próprio Monster Hunter. Os monstros são gigantes, os dragões são gigantes, podemos trapar por eles e é uma das mecânicas mais divertidas, são exatamente esses combates com essas criaturas gigantes, um ciclope. Podemos trapar pelas pernas, braços, pelas costas, no pescoço, atacar nos pontos fragos. Há aqui também, obviamente, muito de Shadow of Colossus, em que tínhamos, então, que encontrar alguns pontos fragos. Tirando, se calhar, os golems de pedra, em que temos mesmo sítios que brilham de marcados, neste temos que ser um bocadinho sensíveis. Obviamente que, se atacarmos na cabeça, na parte do pescoço, o inimigo vai receber mais dano. E temos esta, digamos, nada que nos assinale onde é para bater, tirando, sei lá, um ou outro ponto fraco no dragão, que aparece um coração em que sabemos que temos que ir lá bater para tirar mais dano. Mas o jogo é intuitivo nesse aspecto e é super divertido, então, atacar. Neste jogo controlamos, então, uma personagem que começa no velho clichê, numa prisão, partir pedra, digamos assim, mas acabamos por descobrir que somos aquilo que é o Horizon, uma espécie de o escolhido, em que fomos tocados pelo dragão e que somos os verdadeiros herdeiros do trono, lá do reino. Mas neste momento existe um impostor, que também se diz ter sido tocado pelo dragão que está nesse trono e está a ser apoiado pela rainha vigente, digamos assim, e cabe-nos a nós desmascarar esse impostor numa série de quests que vamos fazer. Enfim, eu acho que a história não é o ponto forte deste título. Eu acho que a história é um bocado o fio contor para nos dar aqui este universo. Eu acho que, no seu todo, o jogo conta com uma, sei lá, uma mistura de quests escondárias com quests principais. Não sabemos, o livro de quests não distingue o que é que é principal ou secundário e acaba quando criou mesmo uma experiência que é tu vais fazer a tua história. Eu vi muitos streams, sei lá, do Hurrican e de outras pessoas em que tiveram a história deles e eu tive a minha. E há coisas que eu vi nas streams deles que eu não tive acesso da minha e provavelmente vice-versa. Isto significa que o sistema de quests é muito... Não é o típico jogo em que temos ali aquela personagem com um ponto de exclamação em cima ou um ponto de interrogação em que temos que ir falar com ela, receber a quest e matar, sei lá, X de inimigos, voltar e devolver. As quests são dinâmicas ao ponto de, se não falarmos com determinada personagem, um NPC banal que parece ser banal na aldeia, vamos passar se calhar ao lado. Portanto, nós temos que desconfiar sempre se há um NPC que, sei lá, que está a falar, que se demarca dos NPCs, não com sinais, mas na forma em que, olha, aqui ele está arranjando a confusão, vamos lá falar com ele. Ou mesmo por a atividade dos NPCs não nos verem e ativarem automaticamente essa quest quando nos aproximamos, há aqui várias situações. Muito raramente temos quests assinaladas no mapa, temos ali uma área, temos que procurar mais ou menos onde é que é. E isto acaba por ser, se calhar, frustrante quando queremos despachar alguma quest, mas acaba por ser muito mais envolvente naquilo que diz respeito à qualidade das quests em si. Todas elas têm, as quests são complexas, têm diferentes outcomings, ou seja, diferentes resultados mediante as escolhas que fizermos. Há quests temporárias, ou seja, há um tempo para as computar, como, por exemplo, a passagem do dia e da noite, se não fizermos a tempo, a quest acaba por se resolver sozinho e é aquele resultado que acontecer é aquilo que temos. E o jogo faz por termos as consequências dessas ações ou inações, se for o caso. Temos quests que podemos decidir se ajudamos uma personagem ou outra, há sempre ambiguidade em algumas delas. Existem algumas marochas que podemos fazer, sei lá, uma pessoa quer um objeto, mas outra também, e decidimos qual das quests é que queremos terminar, ou qual o outcoming de uma ou de outra quest, se dermos um objeto de uma pessoa ou outra. Existem batotas, como, por exemplo, replicar esse objeto para dar às duas pessoas, como vocês poderão ver depois na história, mas para vocês verem que há sempre aqui algumas decisões a tomar e é giro ver como é que as historiezinhas se desenrolam. E eu acho que quando ainda vai mais longe, de verem a possibilidade de matar NPCs que nos dão quests, e simplesmente não as termos. Felizmente existem mecânicas, podemos ressuscitar os NPCs, tal como a nossa personagem, com umas pedras especiais. Há todo este dinamismo nas quests, não é algo estático, e é isso que eu gostei bastante neste jogo. Algo que a Capcom nos quer mesmo oferecer é aquele sentido de expedição, sentido de descoberta, de exploração do reino. Eu nunca vi um mapa tão grande, e é um jogo que não nos dá grandes ferramentas de fast travel. Existem fast travel neste jogo, mas é muito limitado o jogo, obriga-nos mesmo a andar a pé. Temos com fast travel umas pedras que se gastam. Isso até deu bastante polémica, nós falámos no podcast, que é a Capcom introduzir alguma necessidade no jogo para depois vender em micro-transações. Eu não perdoe a Capcom por causa disso, porque foi algo shady, não mostrou, mas sinceramente vocês não precisam disso por nada. Eu vou-vos explicar porque a viagem em si é muito mais importante do que andar aos saltos. Eu sou um fã de fast travel, eu detesto perder tempo de ir de um ponto A ao B quando posso simplesmente dar um salto, simplesmente se eu já fiz esse caminho. Acreditem, sou fã. Final Fantasy VII tem um sistema de fast travel brutal. O Spider-Man 2 tem o melhor fast travel sempre. Basicamente vamos para o sítio onde queremos, sem pôndos. Neste jogo eu compreendo a decisão de design, que é as expedições. É um mapa em que não existem atividades para fazer. Ou seja, não tem aqui as mecânicas do Ubisoft em que temos que fazer repetitivamente missões, missões para fazer checklists, de coisas. É um mapa em que temos que pintar. Já visitamos aquela parte? Não. Até temos uma película por baixo do género. Ok, este mapa está escuro que ainda explorámos, mas sabemos que há estradas desenhadas por baixo, sabemos que ali há sítios para explorar. E não temos necessariamente um Red Grump, ou seja, não temos nada que nos diga pipa ali, a não ser que a gente assinamos uma quest. Mas vamos à descoberta. Eu muitas vezes vou de A a B, porque o jogo nos obriga a andar bastante, e de repente quando eu dou conta, eu para chegar de A a B demoro duas horas, porque pelo meio fui ali, fui explorar, quando eu por mim estava numa caverna a explorar e a descobrir arcas de tesouro, com uma espada espetacular, e este sentido de aventura que fez com que a Cap decidisse então tornar raro o Fast Travel. No entanto, e sendo um jogo que eu acabei com 70 horas de jogo, coisa assim parecida, acredito que haja muita gente que queira desfrutar do jogo e não tenha tempo para fazer este percurso. Acreditem, eu perdi muito tempo, provavelmente um terço do jogo, ou metade mesmo do jogo, só a andar a pé de um lado a outro, e acredito que quem joga este jogo tenha chegado ao fim, grande porcentagem do jogo foi exatamente perder tempo, andar a pé. E quando se diz perder tempo, entre aspas, obviamente há muita coisa, há inimigos, há coisas a fazer, a explorar, neste tempo. Mas existem jogadores que não têm esse tempo, e a Cap quando simplesmente utilizou o sistema de micro-transações, que é, ok, para não facilitar no jogo, quem quiser ser preguiçoso, entre aspas, comprar estas pedras de salto. Posso-vos dizer que na minha experiência acabei o jogo, 70 horas andei muito a pé, andei a poupar essas pedras, só comecei a usar quase no fim, enquanto, ok, já tenho tudo explorado, já não tenho paciência para ir a pé daqui para ali, não vou fazer nada a pé, e então tenho pedras. Eu acabei o jogo com 10 pedras extra no inventário, portanto, não é algo que vocês precisam. Mesmo os pontos de fast travel são muito limitados, só há duas cidades em que temos os pontos de fast travel, e depois temos um, as versões portáteis, em que podemos meter onde queremos, 3, 4 que existem no jogo, digamos assim, portanto, é muito limitado no que diz respeito ao fast travel. Existem fast travel que é ligações de algumas cidades principais, sei lá, 4 ou 5 cidades principais, existe uma carroça que vai transportando os jogadores, podemos apanhar essa boleia, não temos que assistir à viagem toda, obviamente, que era uma grande sequência, senão nem sequer seria uma fast travel, que a carroça até anda bastante devagar, mas dá para fazer aquela ação que é o 12 off, que é adormecer, e então quando adormecemos, é como o táxi do GTA V, e então faz-se um fast travel. Só que aqui há um gamble, que é a meio da viagem podemos ser atacados por inimigos, inimigos podem fazer uma emboscada, destruir a carroça ou não, se nós conseguimos eliminar os inimigos, a carroça continua a andar, sentamos outra vez na viagem e perseguimos a viagem, mas há uma grande hipótese de chegarmos a meio da viagem e então temos a carroça partida e temos que ir o resto a pé. E malta, não há nada mais divertido que isso, é saber que tudo pode acontecer nesta viagem e essa, a questão deste jogo é exatamente essa viagem que fazemos a qualquer lado do jogo. Por isso é que o jogo em termos de fast travel, para mim, é um não assunto neste jogo. Eu que sou fã de fast travels, aceito perfeitamente o design que foi feito para este jogo em termos de fast travel e portanto, vamos deixar isso de lado. Depois temos o sistema, como eu disse, de quests, portanto, todas elas são bastante interessantes. Não existe uma lista de quests, eu andei a picar listas na internet de base de dados, há muitas que passei ao lado porque são dadas a uma determinada hora se estivemos no local presente de noite ou de dia se ouvirmos uma certa conversa dos NPCs, portanto, toda esta, nós não podemos estar em todos os fítios ao mesmo tempo como sabemos na vida real, perdemos todos os eventos que eu estou a perder neste momento a gravar este vídeo e estou a falhá-los à minha volta e portanto, é assim na vida real. E o jogo tenta dar essa ilusão também que é não consegues fazer as quests todas porque não consegues estar em todo lugar ao mesmo tempo. podes tentar fazer o máximo de quests mas provavelmente pelas decisões que temos de fazer há quests que vão-nos passar ao lado. Obviamente que temos quests em que temos que fazer um escort por exemplo de uma personagem temos que ir proteger de caminho A a B temos quests em que nos pedem para ir buscar uma arma depois buscar ingredientes para torná-la melhor temos boas recompensas enfim, há sempre qualquer coisa que vai mudando destruir um monstro gigante há um tipo que anda a fazer experiências com um veneno e quer que a gente vá matar determinados bichos há várias coisas a fazer nestas quests e acreditem que são bastante interessantes uma delas por exemplo em que não explica qual é o resultado final da quest foi de um escultor que queria fazer uma obra uma estátua de um caçador a matar um grife e então encontra-nos e pede-nos olha podes matar aquele grife enquanto eu vou tirando os boços então ele só nos pede uma coisa quando estiveres a combater com o grife tenta aguentar o máximo tempo possível que é para eu quanto mais tempo tiver a observar melhor fica o desenho e eu pá ok pensei que era a conversa dele o certo é que o grife é um dos inimigos que se não se não formos rápido ou só se não usarmos as magias para o manter ali ao pé de nós a atacar-nos voa com facilidade e vai-se embora é um inimigo que eu deixei fugir muitas vezes nunca consegui matei sei lá um dois grifos durante toda a minha aventura porque os sacanas fogem mesmo e logo por azar nessa quest o grife fugiu logo tive sei lá cinco dez segundos a combater com ele todo contente e ele fugiu dá logo a cutzinezinha de ele dizer olha pronto não tiveste muito tempo é o que há e vou fazer o que é certo é que mais tarde e o jogo pede-nos certas quest olha vem cá daqui no dia seguinte ou vem cá daqui a dois dias ou não sei o que acontece muito esse tipo de as quest não são lineares nesse aspecto vocês vão fazer outras coisas e depois quando voltam à cidade já passaram dias e se calhar a quest avançou por causa do tempo e essa era uma dessas quest e então houve uma exposição em que ele apresentou a estátua a meu ver a estátua estava impecável era um caçador a matar um grifo só que o júri disse que porcaria é esta isto é bastante banal e ele disse pois tive pouco tempo para desenhar ou seja houve um resultado perante a minha eficácia na quest em que eu não fui avisado não tive a possibilidade de fazer um load atrás isso é uma das outras polémicas do jogo só há um save e há um save na estalagem quando dormem e há o save automático se eu quiser recuperar essa quest eu não pedia acabou aquele resultado e para um lado funciona muito bem já agora a polémica também nas microtransações ao início Capcom andou a vender slots para personagens novas para quem não quis para quem quisesse obviamente começar de novo uma aventura acho mal isso mas Capcom retratou-se pediu desculpa e vai lançar uma patch com essa possibilidade portanto isto só para dizer que quests é aquilo que mais vão andar a fazer durante a vossa aventura quests exploração as únicas colecionáveis são umas moedas umas medalhas que agora não me recordo o nome que depois podem ser entregues à vossa guild de guerreiro digamos assim que vai desbloqueando ítems portanto não é só procurar por encontrar vão trocar essas moedas estes colecionáveis estão escondidos no mapa vocês têm que explorar bem todos os recantos para encontrar essas moedas mas têm obviamente depois um resultado ítems que vocês podem desbloquear conforme o número de medalhas que entregam então a essa personagem portanto obviamente que com estas mecânicas a Capcom pescou o olho à From Software ao seu Elden Ring estudo do design metido aqui uns pausinhos de Monster Hunter e de Shadow of Colossus no que diz respeito a monstros que aparecem do nada e eu acho que estas questões das emboscadas acho que está muito bem feito são goblingsinhos que aparecem dos arbustos de grutas caem-nos em cima dos recheiros estamos a explorar estamos à merced digamos assim daquilo que pode acontecer em termos de surpresa de emboscadas e isso é bastante interessante e o mesmo acontece começamos a ouvir rugidos gritos dos monstros a virem de repente temos uma grande confusão em cima de nós estamos a lutar do nada com um gigante com sei lá com um ciclo com um bicharada mitológica que aparece neste jogo e eu acho que isso é excelente o sistema de quests é uma das coisas que eu queria selecionar há três coisas que eu gosto bastante portanto o sistema de quests e exploração o sistema de companheiros e pontos que é o que eu vou falar agora e depois também a questão das classes da personagem que já vamos avançar também no que diz respeito aos pontos não é nada de novo o primeiro jogo foi uma das novidades que fica o acento foi que cada jogador constrói o seu pawn o seu companheiro o seu NPC que nos acompanha mas que também pode ser selecionado pelos jogadores uma espécie de entrada numa espécie de um limbo em que existem vários pawns chamemos companheiros dos jogadores com o seu nível com a sua classe de personagem em que podemos selecionar para nos acompanhar e a nossa personagem também é escolhida por outros jogadores que depois recebem recompensas e recebem alguma experiência e acho que acabou quando este jogo fez um trabalho fabuloso no que diz respeito a estas personagens que nos acompanham podemos fazer aquela personagem que nos acompanha que pode ser equipada pode ganhar níveis de experiência como nós e podemos modificar a classe e depois temos mais dois pawns podemos então recrutar temporariamente que não sobem de nível portanto tem sempre que andar a descartar sempre que sobem de nível tentar contratar estes pawns para vos acompanhar que se for ao vosso nível custa zero portanto é só selecioná-los mas se quiserem ter pawns com um nível superior ao vosso têm que pagar uma moeda própria uma moeda que se ganha com ativar estas pedras que dá acesso a esses pawns e fazer algumas ações com essas personagens que nos dá então essa moeda troca que vocês podem pagar acabei o jogo com um monte disso portanto se tiverem não poupem gastem porque não vão precisar não vão precisar disso no fim do jogo portanto vai sobrar bastante que foi o meu caso e então esses pawns têm características próprias além de terem as classes vocês conseguem fazer aquilo que é chamado a Santa Tridade de um RPG terem que dar as classes preenchidas para cada estilo de combate terem o vosso guerreiro por exemplo serem acompanhados com um feitiçero que faz de healer terem um outro guerreiro que faz de tank basicamente e um arqueiro para ataques à distância portanto vocês podem conjugar com as classes disponíveis no jogo um grupo de 4 personagens como se estivessem num MMO em que precisam basicamente de um grupo uma Santa Trindade digamos assim para combater então estes monstros e isso funciona muito muito bem com estes NPCs eles são super inteligentes se vocês largarem o comando num combate tenha certeza que eles vos eliminarão os inimigos nem vos deixam nada eles são bastante lambões digamos assim no que diz respeito aos ataques são bastante eficazes amandam-se aos inimigos sem medo e depois têm comportamentos que adão ter a sua personalidade mais para a atividade de uma disciplina ou noutra por exemplo tinha uma feiticeira healer que tomava muita iniciativa para curar não precisava sempre que ele detectava que nós ou outro companheiro estava a perder energia criava logo as bolhas digamos de recuperação de energia outras em que precisávamos mesmo de forçar e pedir ajuda para nos curar outros que fazem proativamente vão recuperar aí estamos no cenário escusamos de ir nós abrem todas as arcas as chacaninhas vão lá e abrem pois estão sempre a dar dicas estão sempre a falar se um pound que nós recuperamos portanto que tem um massa que tem um jogador que fez uma determinada quest que encontrou uma determinada arca tesouro descobriu uma gruta se esse pound estiver connosco no sítio onde estamos ele dá a dica dizer olha nas minhas aventuras com o meu mestre há ali uma gruta queres lá ir no mapa não está assinalado nós dizemos que sim que é o comando go e a personagem diz ok segue-me e vamos atrás dela e a personagem basicamente guia-nos a um sítio que se calhar não descobriríamos passávamos ao lado e há esta dinâmica e eles comentam isso comentam entre eles somos um grupo só de mulheres temos a mesma classe somos todos feiticeiros não há aqui um guerreiro que possamos adicionar estão sempre comentários que parecem mesmo jogadores a falarem connosco além disso se souberem das quests como no mapa não existem os tais marcadores de quests muitas das vezes são os nossos próprios spawns que nos indicam o caminho podem não ser 100% eficazes mas acreditem que dão uma grande ajuda a levar-nos ao local onde é então para encontrar a quest ou fazer o objetivo da quest portanto estes companheiros é das melhores coisas que eu vi num jogo num RPG nos últimos tempos eu acho que há aqui uma lição naquilo que é companheiros artificiais que às vezes não temos hipóteses de jogar com amigos poderia funcionar o jogo cooperativo a 4 poderia se calhar para aquilo que a Capcom quis introduzir num jogo que é montes de guias básicos que temos nos jogos RPG são oferecidos pelos spawns pelos nossos companheiros e isso obviamente cria uma uma sensação de estarmos acompanhados eu fiquei muito descansado em muitas situações pensar fogo tenho mesmo uma equipa overpower digamos assim não tenho medo nenhum de enfrentar aquele inimigo e o que acontecia chegávamos lá empávamos o sebo eles mandam bolas de fogo os feiticeiros de gelo e de eletricidade os soldados atacam com força trepam para os inimigos há situações em que estamos 3 a trepar por um cicloco imagino se eu e mais 2 pontos em cima das costas os 3 a bater em cima dele enfim é uma dinâmica brutal de nós com os nossos spawns obviamente que os spawns servem também como mulas de carga o inventário é bastante limitado a questão do peso e é irritante a microgestão que temos que fazer no inventário porque cada espada é pesada e a Capcom não brinca em serviço comer objetos básicos que temos no inventário que temos que descartar arrumar no baú nas cidades ou simplesmente distribuir pelos companheiros porque as coisas têm mesmo peso e acreditem o jogo penaliza bastante sermos daqueles como eu sucateiros ganando-nos a apanhar tudo e mais alguma coisa matérias-primas acreditem não vale a pena terem a arma a armadura que têm para usar no momento escusam ter a espada suplente e pensar ah depois vou mudar para as espadas esqueçam-me-se neste jogo não estão a usar o item ou passam aos companheiros que estão mais levezinhos que é mesmo assim ou então vão guardar no baú e acho que isso é bastante interessante também e obviamente com um companheiro que escolherem-se quanto mais gordinho e mais forte for mais capacidade de carga tem portanto há aqui estes detalhezinhos que podem fazer no jogo que é muito interessante e no caso de os companheiros nos avisarem que conhecem sítios quando descobrimos algo que os pawns não conhecem comentam também epá esta arca de tesouro está aqui fixe quando eu estiver com o meu mestre vou mostrar-lhe há sempre esta sensação esta dinâmica entre as personagens e a nossa personagem digamos assim entre o jogador por exemplo existem elfos neste jogo em que nós não percebemos nada do que os elfos dizem eles falam mesmo em elf se tivermos uma personagem um pawn que saiba falar elfo quando chegamos ao pé dos elfos vamos perceber o que eles estão a dizer já me aconteceu essa situação em que tinha e percebia mas também ir à cidade deles à aldeia deles e não perceber nada nem nos menus nas lojas não se percebe nada basicamente élfico se não tivermos um pawn digamos assim com especialidade em falar língua élfica isto é um dos exemplos de coisas que eles podem ter uns podem ter ser mais eficientes a curar outros podem ser sabem o caminho de tudo estão sempre a oferecer ajuda para conduzir os jogadores portanto há aqui alguns comportamentos dos pawns que mudam de uns para os outros não é só escolher a classe mas há também pequenos itens de personalidade que temos que ter em conta para a build do grupo que queremos formar ainda no disco respeito aos diálogos entre as personagens um dos diálogos que mais me envolveu foi a possibilidade que já vou falar à frente de podermos mudar de classes e então a minha pawn começou como uma arqueira mas depois transformei-a numa feiticeira e essa mudança surge num diálogo entre eles dizer olha toda a tua vida foi-te feiticeira e ela dizia não inicialmente o meu mestre quis que eu fosse arqueiro e já nem me lembro o que é que é andar com um arco às costas portanto este tipo de comentários parece que não relacionados com a experiência ao longo da aventura entre as personagens traz aqui uma envolvência especial neste jogo outro aspecto a ver com os pawns é que existe uma doença mistureza uma peste que os pawns criam e pegam-se uns aos outros lá está esta dinâmica de andarmos uns e com outros podemos contratar um pawn para vir connosco que esteja contaminado que é uma doença chamada dragon's plague uma coisa qualquer a ver com um dragão que é certas vezes temos contacto com dragões que têm doenças e que podem passar aos pawns o que é que acontece é que se tivermos um pawn connosco e não tomarmos ações não existem curas a um dos mistérios do jogo se passaram os dias e a doença evoluir essa personagem transforma-se num dragão e segundo relatos não aconteceu no jogo portanto isto nem sequer é spoiler dizem o que acontece transforma-se num dragão e é capaz de destruir toda uma cidade se estivermos dentro da cidade matar todos os NPCs não é game over mas provavelmente muitas das coisas vão demorar a acontecer porque precisam de encontrar pedras para ressuscitar as personagens-chave que nos dão as quests é uma grande salganhada até existe uma morgue em cada cidade exatamente para essa questão de se algum NPC é mais importante que morra a gente saber onde ele está e ressuscitá-los à morgue muito provavelmente é um bocado morbido esta questão mas é bastante interessante e original no meio disto tudo eu sei que estas reviews são mais longas de eu estar a falar livremente com vocês mas estou a falar basicamente aquilo que estou a sentir sobre o jogo e portanto esta vai ser grande obviamente mas ainda me falta falar das classes dos personagens aqui são chamadas as vocations e nós podemos começar por exemplo com uma classe de guerreiro podemos mudar para arqueiro um mágico depois existem algumas vocations que são desbloqueadas através de quests que nos podem passar completamente ao lado e o jogo é daqueles que incentiva a terem só uma personagem e basicamente a experimentar em cada classe porque todos os pontos toda a experiência acumulada mantém-se se por exemplo estamos a ganhar quando subimos o nível é automático força vitalidade destreza os pontos são distribuídos conforme a classe que têm significa que se tiverem com um guerreiro vão receber mais pontos de strength de força se tiverem com um arqueiro vão receber destreza de magia se tiverem o feiticeiro mas ao momento em que trocam a personagem esses status mudam e adaptam-se constantemente um guerreiro deixa de ter tanta força se escolhemos por exemplo um tif que é um rogue basicamente mais rápido e isso está realmente muito giro ou seja todas as classes são giras de experimentar cada uma obviamente nós preferimos uma ou outra eu sinceramente a minha personagem preferida foi o tif mas experimentei arqueiro experimentei guerreiro e acho que ainda piquei sim ao início um feiticeiro que eu não gostei mas depois tem uma classe de magia uma espécie de mistura magia com double spear ou seja uma espécie de uma lança com magias muito interessante portanto eu acho que das classes é das coisas mais giras do jogo do incentivo que o jogo nos dá a experimentar as diferentes classes não existe uma classe fixa vocês podem começar a jogar com uma classe mudam depois obviamente adaptam o vosso grupo para vos compensar e acho que o jogo faz um excelente trabalho eu sou extremamente preguiçoso em experimentar classes novas normalmente eu fico com a minha classe do início ao fim dos jogos mas há recentemente jogos como Final Fantasy XIV com MMO que uma personagem vocês podem aprender uma nova classe com a mesma personagem nesse aspecto até começa-se do zero neste não se começa do zero e eu acho que isso está muito bem feito passagem e mudança não tenham medo de mudar de classe vocês têm logo acesso às armas e armaduras básicas dessa classe assim que a desbloqueiam assim que a compram digamos assim as habilidades vocês atribuem quando sobem de nível cada classe tem 10 níveis e vocês podem fazer level up a todas as classes independentemente têm acesso a uma série de habilidades relativas a cada classe só podem equipar 4 portanto mesmo que tenham 10, 15 habilidades que desbloquearam a vossa build são 4 habilidades que vocês podem equipar num determinado momento podem trocar sempre que quiserem num acampamento por exemplo já agora o acampamento serve para descansarem sempre que recebem dano há um dano que não é recuperado até ficarem com uma barra muito pequenina que não podem curar mais se não forem dormir na cidade ou no acampamento mais uma vez o acampamento pode ser atacado durante a noite mas vocês podem comer ganhar status e podem descansar e recuperar essa barra passar o tempo obviamente para o dia seguinte muito interessante vocês podem ser atacados durante a noite recebem uma emboscada tal como as carroças e portanto há sempre aquele gamble digamos assim estava a dizer então que as classes é muito fácil de mudarem e o jogo incentiva vocês guardem todas as armas que apanharem porque vão precisar delas pelo menos uma arma a melhor arma de cada classe guardem porque sempre que mudam mesmo que encontrem uma arma de uma classe que não estão a usar quem diz mais tarde não vão trocar então guardem-na que vão poder usá-la mais tarde além disso existem habilidades específicas que desbloqueiam através dessa classe mas que podem ser misturadas estamos a falar das passivas podem misturar passivas de várias classes e portanto construir uma personagem realmente única com uma mistura delas todas como eu disse os combates são fluidos eu sei que o jogo tem alguma está trancada a 30 fps portanto não é provavelmente um dos jogos mais fluidos mas aqui acreditem o jogo é bastante fluido no que diz respeito aos combates obviamente mediante a classe se jogarem com um guerreiro que usa uma espada de duas mãos é mais lento a bater se tem mais paciência a dar os golpes se jogarem com um Tiff é um rogue é muito rápido as habilidades basicamente é a rapidez de eliminar amigos muito rápidos foi a personagem com que acabei o jogo gostei bastante exatamente por essa gostei bastante rápido tem os feitiços que mandam magias diárias brutais grandes meteoritos explosões por todo lado que eliminam rapidamente os inimigos o sistema de combate é bastante dinâmico conforme a classe que o utilizarem portanto como eu já disse os inimigos gigantes podem trepar por eles encontrar pontos fracos podem desequilibrar-los que é uma das coisas interessantes bater nas pernas por exemplo num ciclope gigante e ele vai se desequilibrar e vocês forçam com que ele tropece ele cai e fica atordoado no chão e é uma altura em que podem bater na cabeça dele para lhe tirar energia mais rápido portanto todos os inimigos têm estas dinâmicas de desequilíbrio digamos assim para baterem vocês podem usar ataques fracos mais rápidos e mais fortes tem uma barra de stamina é só utilizado nas habilidades portanto isto não é um dark souls nem pouco que se pareça portanto não é um souls like em nada nos combates é um jogo puramente de esmagar botões no que diz respeito aos ataques normais e depois utilizar as magias as habilidades especiais que gastam então a stamina que vocês têm que utilizam a stamina para correr utilizam a stamina para regularem digamos assim para se esquivarem dos inimigos portanto têm que gerir essa barra de stamina não a fazer ataques normais e portanto eu acho que esse equilíbrio está bastante interessante isto leva-me também a falar do loot portanto espadas armaduras é ganho com quests é ganho em baús na casa das pessoas portanto ao contrário do Skyrim isto é o que faz me lembrar também bastante Skyrim na sua essência do open world das personagens ter as suas rotinas só que enquanto que no Skyrim e Oblivion tudo o que abrirem de baús na casa das pessoas são presos são condenáveis aqui é tudo nosso portanto não tem esse problema de tudo o que seja para abrir é tudo nosso e portanto é aí que vão encontrar as armaduras e espadas os inimigos não fazem drops de armas esqueçam isso de fazer grind digamos assim dos inimigos porque não há drops a não ser matérias-primas muito importantes nunca vi um RPG tão dependente dos ferreiros para nos construírem as armas ou para nos venderem armas mais poderosas ou armaduras e portanto é o real são os ferreiros é que sabem da cena os blacksmiths e portanto tudo o que temos que encontrar muitas vezes são matérias-primas para melhorarmos as armas que temos e há matérias-primas muito raras de inimigos obviamente mais poderosos dragões por exemplo os dragon scales aquelas coisas dos dragões para fazer armas mais avançadas ou para desbloquear os últimos pontos de evolução das mesmas e obviamente ouro precisam de amelhar saquear dos inimigos que matam então ouro inimigos orcs e humanos normalmente para comprar então armas mais poderosas e portanto é isto os drops são assim encontrar baús numa caverna ou encontrar num sítio onde nós estamos à espera portanto o jogo permeia a exploração de encontrarmos ítems raros em sítios onde não esperávamos obviamente temos um sistema também de anéis há muitos anéis para encontrarem que nos dão alguns status melhores portanto armaduras anéis e as armas são as coisas que vocês vão fazer na build da personagem gostei bastante do escuro a Capcom introduziu aqui o sistema de noite noite a noite é breu vocês não veem nada tem que acender obviamente um candeeiro que tem que construir também uma espécie de uma resina especial para atear o candeeiro uma gruta é escura é um breu completo se não tiverem luz não veem nada e portanto está muito interessante o aspecto da luz dos efeitos de luz e escuridão neste jogo e isso leva-nos obviamente a querer planear cada incursão se estamos bem alimentados se temos energia se estamos repousados portanto porque as viagens são realmente longas é a pé é longe de ir a A a B temos que planear muito bem o mapa a geografia do mapa leva-nos a planear bastante eu acho que isso é uma das coisas mais fixas do jogo é ok eu tenho esta quest tenho que ir para aquele lado o que é que eu posso fazer pelo caminho ok pelo caminho há ali uma parte do mapa que ainda não explorei vou até lá e portanto é isto a magia de ir a A a B e acaba acabamos nos perder no meio e demorar muito mais tempo para chegar aos objetivos se calhar muitas vezes sessões de jogo é de que eu não chegava simplesmente ao sítio porque ficava por ali encontrava outras coisas e quando estava no lado contrário daquele sítio que eu queria inicialmente portanto isso é a magia deste tipo de jogos de exploração estas expedições digamos assim que nos levam a viajar pelo mapa obviamente que isso também é um jogo que é o rei do backtracking quem não gosta de backtracking esqueçam este jogo tem muito backtracking como eu disse vão andar muito a pé para a frente e para trás mas faz parte toda desta experiência eu não sou fã backtracking eu sou fã de fast travel mas acho que neste jogo o design está tão bem feito que acabamos de esquecer isso obviamente que é um jogo excelente é para mim um dos melhores jogos do ano e este ano já cheguei alguns jogos que já estão na minha lista de gothic contenders mas este Dragon Dogma entra claramente o jogo não é perfeito está longe o jogo tem animações clunky tem bugs tem quests que eu tenho a certeza que não as complete bugaram de alguma forma isto lá está porque o jogo também nos dá toda a informação a personagem ser muda faz-me bastante impressão há um grande editor de personagens vocês podem fazer qualquer tipo de personagem que vocês conheçam com o editor acho que é muito bom há muita gente que vai perder horas só no editor não é um caso eu faço uma personagem mas faz-me confusão todas as personagens falarem connosco o jogo é todo vocalizado e a nossa personagem é muda faz-me confusão neste altura de campeonato eu repeguei esta história e a nossa personagem ser muda obviamente que as micro transações também não são bem vindas mas não fazem qualquer a meu ver não são necessárias para nada neste jogo a não ser que vocês não tenham tempo para jogar o jogo e obviamente queiram alguns atalhos as animações das personagens também são um bocado clankys o jogo da Capcom neste aspecto o próprio Monster Hunter é clanky muitas vezes tem algumas animações um bocado robóticas não é muito fluido a forma como saltamos a subir as plataformas pode parecer às vezes esquisito mas pronto tirando estes pequenos problemas acho que o jogo no geral o big picture do jogo acho que é uma das aventuras que vocês se gostarem de jogos mundo aberto se gostarem de um bom RPG simples parecia muito complicado ao início que eu sei este jogo vai ser muito complexo de entrar até já me vieram perguntar e quem me perguntou sistema de combate é super fácil a exploração depois de perceberem as regras do jogo o jogo torna-se bastante fácil de jogar com isto obviamente que o jogo é mais que aconselhado espero que tenham gostado desta longa review que eu tenha esclarecido se tiverem algumas perguntas podem fazer nos comentários obrigado por assistirem e vemos no próximo grande abraço e vemos no próximo